1, 2, 3... Ó Jó, tu tens de provar esta carne, esta carne é mesmo dos Açores. Ah é? Mostra-lhe lá. Esta carne é tão boa que tu percebes logo que as vacas são criadas ao ar livre e isso. E é tanto em rinho, tem, tem rinho, quando passas a faca parece manteiga no verão, João. Eu por acaso também costumo comprar a carne no continente. Não só a carne, mas também o leite, os iogurtes, o queijo... Mas viste para falar ou para comer? Não, vinha era fazer um direct nos bastidores da novela. Vais comer connosco e tudo. Para comer com vocês? Sim, sim. Não sei se posso porque temos de fazer aqui um... Percebem? É o direct sobre... Pode acontecer qualquer coisa neste reto. Olha alguém à porta. O que tens de comer? Nós temos aí comida com fartura. Ah, mas há visitas. Senhor, e se nós oferecer uma garrafa de contemporâneo para jantar? Temos uma especialista de vinhos, não é verdade? Quer dizer, não, eu não percebo nada de vinhos. Nós fomos à Feira do Continente e pedimos ajuda. Eles são ótimos a aconselhar. Eu por acaso percebo e por isso é que fomos lá. Sabias que tem a maior garrafeira do país com os melhores preços? Queres fervar? Senta aí. Eu estou a trabalhar, mas... Eu estou sento aqui. Eu já tenho os legais marcados porque eles costumam, não é? Trabalham aqui todos os dias. Então sente-me aqui. Você é bonita, eu gosto muito. Obrigado. Bom, então sente-me. Senta aqui, não é? Por que é que não te sentes? Para eu. Pode se sentar. Ah, já vamos fazer. Espera aí. Foi a reportagem possível. O direto... Não, é que podia mesmo dizer que na estufa fria vai continuar a festa. São uns 25 anos. Eu agora não posso. Eu agora tenho que perceber e tenho que ser um assunto. São uns 25 anos de assim que vai continuar em direto na estufa fria. É um brinde? Então vamos aí. Obrigado. 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 Obrigado.